Carnaval chegando e tem sempre a preocupação do consumo de bebida alcoólica por parte dos menores, a gente tem visto isso muito infelizmente. Estamos aqui no Conselho Tutelar, vou conversar com a Daiane. Daiane, como é que funciona o Conselho Tutelar, por exemplo, nesse período de Carnaval? O trabalho é 24 horas, mas no Carnaval fica mais intenso? O Conselho continua funcionando há 24 horas, em escala de plantão, todos os dias tem um conselheiro de plantão. Caso for necessário a polícia, GCM, Polícia Militar, Polícia Civil, tem o contato dos conselheiros, o telefone para entrar em contato, assone o Conselho e ele vai atender a ocorrência. Para a gente entender como é que funciona, por exemplo, período de Carnaval e a gente acaba vendo muitos menores consumindo bebida alcoólica. Como é que funciona? Por exemplo, o crime não é o menor consumir álcool, bebida alcoólica, mas sim a venda. A venda é crime e fornecer bebida alcoólica ao menor de idade também é. Um maior de idade que compra bebida alcoólica e dá ao menor, isso caracteriza crime. O comércio que vende é crime, aquele maior de idade que vai lá e compra e oferece ao menor, dá ao menor para consumir é crime também. Por isso é importante as denúncias. Isso, porque o que é muito comum é chegar no estabelecimento comercial, uma pessoa com mais de 18 anos, e às vezes com o dinheiro que o menor passou para ele, ele compra e repassa a bebida. Isso que é crime essa pessoa que está comprando e passando para o menor. Essa pessoa maior de idade que compra bebida alcoólica e oferece ao menor é crime sim. Ela pode ser enquadrada no artigo que é proibido a venda e também oferecer. O artigo ele fala que é proibido vender e oferecer bebida a menor de idade. E agora, quem vê isso ocorrendo e quer fazer uma denúncia, entra em contato com a polícia? Com a polícia, com o Disque 100. O Disque 100 também tem uma ligação direta com o Conselho. Se você ligar no Disque 100 e eles entenderem que é emergência, eles entram em contato com o Conselho Tutelar na hora. Estão indo para as ruas para orientar também os comerciantes que é proibido vender bebida alcoólica para menores. Sim, vai ser feita a orientação aos comércios que é proibida a venda de bebida alcoólica aos menores. E aquele que for flagrado vendendo ou fornecendo será enquadrado na lei. E principalmente nesse período de carnaval está tendo esse reforço. Supermercados, bares? Sim, vai ser feita uma conscientização, uma orientação. O Conselho vai orientar todo o mercado, onde vende bebida, para que não venda bebida alcoólica para a menor de idade. E para a gente entender bem a função do Conselho Tutelar. Se o menor está consumindo bebida alcoólica, que não é crime, mas se ele estiver comprando bebida alcoólica ou estiver fazendo alguma coisa de errado nesse período de carnaval, o Conselho Tutelar funciona como se fosse um advogado desse menor de idade. Como é que funciona? Sim, nós somos representantes da criança e do adolescente, né? Muitas das vezes entendem que o Conselho vai lá e vai punir, e vai atrás daquele que está bebendo, menor de idade, vai pegar aquele que está fumando, usando drogas. O Conselho Tutelar, ele é um órgão protetor da criança ou adolescente. Se a criança ou adolescente está consumindo bebida, droga, alguém forneceu para ele, certo? Então, essa pessoa violou um direito dessa criança. E aí que o Conselho Tutelar entra, entendeu? Nós protegemos a criança ou adolescente, nós não prendemos a criança ou adolescente, entendeu? Nós, por exemplo, um adolescente foi pego bebendo, né? Passou mal, foi passando para casa. Qual é o procedimento? A polícia vai tentar entrar em contato com a família. Não conseguiu, o Conselho Tutelar é acionado, para que nós possamos representar essa criança, né? Na falta do responsável legal. E, para a gente finalizar, a gente falou muito bebida, bebida, mas droga também, né? De olho nesse trabalho que, infelizmente, a gente vê que tem muita garotada envolvida na droga, né? A droga é também uma coisa bem complicada, né? Mas é mais um caso de conscientização, né? Aquele que não tem filho adolescente, que pense que vai ter um dia filho adolescente, né? E pense na consciência de vender ou fornecer a droga ou a bebida alcoólica ao menor de idade. Legal. Daiane, obrigado. Vocês vão estar em quantos conselheiros trabalhando nesse período de carnaval? Vocês são em quantos? Nós somos em cinco conselheiros, cada dia da semana é escala de um, tá? O conselho funciona das oito da manhã às seis da tarde, né? Quando é feriado, em escala de plantão, né? O conselheiro tem um conselheiro em atendimento. Se for necessário, nós entramos em contato com o outro, se precisar de algum reforço. Nós somos em cinco conselheiros na cidade de São Roque. Legal. Bom trabalho nesse período de carnaval, mas é um trabalho constante. Mas sempre tem um pouco mais de carga nesse período, né? Com certeza. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto